a foto é essa aqui ó foto ajuda a vender principalmente você do varejo que que eu tenho visto profissionais da área alimentícia da área vestuária que colocam lá foto da nova coleção de inverno verão é de coleção de outono inverno o alimento isso panetone na época de natal que chegou aquele chocotone ou aquele quilo de arroz ou aquele fardo de latinha de cerveja que está em promoção use e abuse de foto muito bem elaborada nesses envios dessa promoção beleza